Ontem à tarde, três estabelecimentos comerciais no centro de Rio do Sul foram furtados por duas mulheres. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança e agora a polícia civil investiga. Fim de ano é aquele corre-corre, gente pra cá e pra lá com sacolas. Com o movimento intenso nas lojas, aumenta a chance de acontecerem furtos. Só ontem à tarde, foram três estabelecimentos em Rio do Sul. O primeiro foi nesta loja de material esportivo. De acordo com a vendedora, duas mulheres chegaram pedindo para comprar um tênis. Me pediu uma numeração, eu subi pra pegar e era a numeração 36. Quando eu cheguei, ela tentou calçar e ficou muito pequeno. Muito menor do que era o pé dela, que ela no mínimo calçava 38. Nisso ela me mandou pra cima de um estoque de novo, que é em cima da loja. Nisso a menina já estava com as outras peças embaixo da blusa, já tinha pego algumas também, colocado dentro de uma bolsa e trouxe pra frente pra ela guardar as peças na bolsa. Nestas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a ação das duas mulheres. Uma loira, toda de preto, e a morena, que vestiu uma blusa branca. Aqui elas estão sentadas, provando um tênis. Assim que a vendedora sai, uma levanta e vai até a arara, onde estavam algumas camisas de marca. Ela enrola o produto e leva até a outra mulher, que guarda na bolsa. Depois, ela sai e disfarça olhando outras peças. Aqui dá pra ver o momento exato em que ela coloca o produto dentro da calça e tampa com a camisa. Foram de 10 a 12. Elas escolheram as camisas que elas queriam, tanto de igual a polo, quanto normal, básica da Lacoste. Como as camisas são uma malinha lisa, era só puxar. Ela só puxou e segurava na mão. Então não tinha como alguém ver. Ela estava perto do cabideiro, ela puxava, ela enrolou as camisas e segurou. Quando eu fui pra cima, ela jogava dentro da bolsa da outra amiga dela que estava com ela. O prejuízo pode chegar a 3 mil reais. A segunda loja furtada foi esta, que fica no calçadão. Aqui, elas utilizaram a mesma técnica. Enquanto a mulher de branco distrai a atendente, a outra colocava as peças dentro da bolsa. Pelo que deu pra perceber nas imagens delas entrando na loja, elas já estavam apontando para o adesivo da marca. Elas não queriam qualquer coisa. Deu pra perceber que estavam específicos, focados na marca mesmo. Nestas imagens, dá para ver que uma das mulheres escolhe as peças e esconde embaixo de outra pilha. Aqui foram furtadas duas calças e uns shorts, avaliados em cerca de 800 reais. Depois a moça ficou por aqui, até então a bolsa dela estava fechada, ela abriu a bolsa. Enquanto uma ia disfarçando, segurando uma blusa na frente, a outra ia colocando as peças dentro da bolsa. As duas mulheres ainda foram em uma terceira loja, que também fica aqui no centro de Rio do Sul. E de lá, furtaram uns shorts e uma calça jeans. O proprietário da loja de esportes chegou a ir atrás das mulheres. E encontrou elas na rua 15 de novembro, neste carro prata, com placas de tangará, no Planalto Sul do Estado. Os lojistas registraram ontem o boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar distribuiu para os comerciantes aqui da região esta cartilha, chamada de Segurança no Comércio, com dicas de como reforçar a segurança das lojas. Então é preciso ter cuidado com tanto os vendedores e o próprio proprietário, de se cercar de cuidados para que o produto, a venda, não fique vulnerável. E também que a qualquer suspeita, ou quando notar falta de alguma mercadoria, que faça o contato imediato com o 190, para que nós possamos acionar uma guarnição, para que a gente possa atender de imediato.